oi gente tudo bem com vocês hoje vou fazer um tour pelas minhas plantas eu tenho pouquinhas plantas gente mas eu resolvi compartilhar com vocês as minhas plantinhas essa daqui é a rosa do deserto com flores aqui eu tenho mais uma rosa do deserto aqui está bem grande gente olha essa daqui não tem flores aqui eu tenho esse cacto olha gente que interessante é tipo de um cordão ela ele dá um tipo de um cordãozinho ó e aqui sai isso aqui ó a sementinha dela dele quer dizer os matinhos aqui ó depois eu tenho que tirar esses matinhos que eu tenho mais um cacto ó esse cacto aqui é muito lindo gente ó e tem esse daqui também ó aqui gente eu tinha é um pé de alecrim ó só que ele morreu olha só que dó preciso plantar outro e aqui eu tenho essa plantinha aqui ó o nome dela é boa noite aqui ela tá bem feinha gente acho que aqui bate muito sol mas é a florzinha dela é muito bonitinha olha tem essa daqui também ó que eu não sei o nome ela tá bem linda gente olha quantas flores tá bonita mesmo se alguém souber o nome dessa planta aqui ó me diz aí nos comentários porque eu não sei e tenho essa daqui ó tá linda também olha gente que linda essa é a exória essa daqui também ó essa daqui eu não sei também não sei o nome e ela precisa ser podada também ó tem que podar ela essas aqui estão no chão pessoal ó elas gostam de de chão e olha o meu podocarpo como tá linda gente olha tá grande ó olha quem está ali tem essa rosa do deserto aqui também ó essa daqui pessoal ela tá feinha não tá bonita eu coloquei esterco nela coloquei mais terra para ver se ela melhora tem essa folhadinha aqui também ó eu não sei o nome dela só sei que é uma folhadinha eu fiz esse suportinho para ela gente ó de macramê e esse cacto aqui gente olha ele tava ele tava bem grande ó mas ele quebrou aqui ó mas estão sendo bastante mudinhas olha só essa plantinha aqui também eu não sei o nome mas ela dá uma flor muito linda e tenho essa daqui também ó o nome dela dizem que é espirradeira o nome dela dizem que é espirradeira dá uma florzinha muito linda e vai sair bastante olha aqui ó e tenho mais essa folhadinha aqui ó a mesma eu tenho dois vazinhos com a mesma folhagem olha eu tenho essa daqui também olha como que ela tá grande gente ó ó tá lá no chão já ó vou ter que cortar e fazer mais mudinhas porque tá muito grande eu fiz um suporte também ó pra ela e aqui também tem uns cacto ó esse cacto aqui é muito bonitinho gente ó ele dá tipo umas pimentinha esse daqui também é muito bonitinho ó parece uma árvore e tem esse daqui e esse pequenininho aqui ele tá no mini vaso olha e aí e aí e aí e aí e aí e aí então é isso gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe seu comentário seu like tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo